Meu, fala sério, o que o Reinaldo Meirelles aprontou dessa vez? Edifier, apaixonados por som E soooove! Amantes das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido YouTube Tô gravando o vídeo de manhã, de manhã eu fico com essa voz de locutor sensual de porteiro de zona Galera, aproveitando a propaganda da Edifier que passou aqui, o site da Edifier, por conta da Black Friday, está com produtos com até 30% de desconto E agora, até domingo, domingo, que dia que é domingo? Domingo é amanhã, dia 29 Então, até domingo, dia 29, meia-noite, se você colocar o cupom ALABAMA, você ganha mais 5% de desconto Ou seja, tem produtos que podem chegar até 35% de desconto Vale a pena, link na descrição, dá uma olhada Tem caixa, tem fone de ouvido, tem esse fone aqui, que é do caraca Esse aqui é o TWS1 É um fone que, essa base aqui, galera, ela carrega o fone, tá ligado? Então você vai estar usando o fone, curtindo, bluetooth, animal Aí quando você volta aqui, o bagulho, ele tem um imã, ele gruda Ele volta a carregar, isso aqui carrega Aí depois você pode carregar essa base Então você vai ficar com isso aqui no bolso por sei lá quantas horas, o bagulho é muito louco Pessoal, se vocês me seguem no Instagram, Maurício Alabama, link na descrição Vocês sabem que eu tive a honra, o privilégio de receber o Reinaldo Meirelles Guitarrista, produtor do Gustavo Lima Além de gravações que ele faz com uma caracacada de duplas sertanejas E vários trampos animais do cara Porra, a gente foi comer uma pizza, tomar um chope junto Foi animal estar com ele aqui E muita gente estava pedindo pra ele pra explicar um pouco sobre as ideias Eu até gravei um vídeo aqui pro YouTube com ele Mostrando alguns conceitos de frases pra pentatônica Algumas ideias de rock que ele curte usar, né? Alguns padrões e etc Na própria aula que ele fez aqui Ele explicou um pouco sobre a cestina na pentatônica Que foi um vídeo bem bacana Tá aqui no canal, dá uma olhada lá E agora ele resolveu pegar esse apanhado de ideias Ou seja, uma cambada de ideias legais pra caramba E ele resolveu montar um curso com todas essas ideias Esses pensamentos, padrões, intervalos, como usar, né? Qual que é o caminho que ele pensa pra fazer essas improvisações Meu, ficou surreal Ficou tão legal que eu resolvi abrir aqui o meu canal Pra mostrar esse trabalho pra vocês Pois também é um curso que ele já entrou aí no padrão Black Friday Também até domingo, dia 29, agora meia-noite Então, meu, o link do curso do Reinaldo tá aqui na descrição Dá uma olhada porque é surreal o que esse cara faz na Gita E é óbvio que vale a pena também lembrar, galera Que os meus cursos na Hotmart e na Udemy também vão se manter Agora eu acho que tem alguns cursos já nem estão mais disponíveis Porque acabaram os cupons Mas ainda faltam alguns cupons de alguns cursos Então eu vou deixar o link também na descrição Para que você possa clicar e ver Se o valor apareceu, o valor full É porque acabaram os cupons Agora, pode ser que apareça o desconto E tem curso com desconto de até 88% Ou seja, vai sair menos do que uma pizza Menos do que duas cervejas, mano Porra, o acesso é vitalício Você tem noção? Vale a pena você comprar o máximo que você puder agora E ir assistindo gradativamente Porque eu vou estar colado na plataforma Eternamente Até o período que eu existir nesse planeta Então se você puder estudar daqui um ano o curso Porque você está fazendo outros cursos antes Meu, vale a pena porque daqui um ano Eu vou estar lá na plataforma Respondendo as suas perguntas Para que você tenha uma evolução do caramba Então pessoal O Instagram do Reinaldo Eu vou deixar aqui na descrição também Para que vocês possam acompanhar de perto O trabalho desse meu grande amigo Esse cara é excepcional Não só como talento Mas como pessoa também Então vocês vão perceber no curso O carinho que ele tem E a vontade que ele tem De ensinar Dá uma olhada no link da descrição Porque eu tenho certeza Que você não vai se arrepender De ter essas ideias Esse vocabulário na tua mão É muito importante A galera às vezes Acaba decorando uma cambada de escala E acaba ficando sem referência De padrões De como utilizar E etc E o Reinaldo Trouxe tudo isso aí Mastigado para vocês Vale muito a pena Galera, muito obrigado pelo carinho Não se esqueçam do like pessoal Porque o YouTube entende agora Que like e comentário É o que faz o vídeo ser bom Então eu conto com vocês Quebrando esse galho E dê uma olhada também Em outros vídeos aqui do canal Porque esse canal Está cada vez Mais pica das galáxias Cada vez mais Macaco da bola azul E para você que ficou Até o final do vídeo Deixa nos comentários aí Cocô Xixi Teta Cuspe É o nosso codinome Para eu saber que você está comigo Até o final de tudo Que acontece por aqui A gente se vê Numa próxima Bom final de semana Se cuida aí Não enche a cara Senão vai ficar Enchado que nem eu A gente se vê Numa próxima Valeu Fala galera Sejam bem-vindos ao Hot Guitar Yeah Por favor Sejam bem-vindos ao Hot Guitar O que é isso? 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 O que é isso?